A cada quatro anos, os eleitores brasileiros escolhem os prefeitos e vice-prefeitos dos 5.570 municípios brasileiros. Só em Santa Catarina, são 295 gestores municipais, alguns reeleitos, mas muitos exercendo pela primeira vez a função. Para ajudar esses políticos a enfrentar os primeiros meses de mandato, a Federação Catarinense dos Municípios disponibilizou um guia com orientações para os primeiros 100 dias de administração, batizado de Guia do Novo Prefeito Mais Brasil. Produzido pela Secretaria Especial de Assuntos Federativos do Governo Federal, o material pode ser baixado via internet. Esse guia é para as boas práticas e estratégicas de uma boa gestão, elaborado pelo Governo Federal através da Secretaria de Assuntos Federativos. É uma ferramenta com cinco eixos, o eixo para os prefeitos, finanças, governança, social e territorial. São 21 temas com conteúdos técnicos, documentos de gestão e programas fiscais, de gestão fiscal. Além das boas práticas, o material quer inspirar e ajudar os novos prefeitos na inovação, para a ciência das obrigações e prazos de visões políticas e de políticas públicas. Também para bons projetos de inovação. Além dos prefeitos, os vereadores também enfrentam desafios a cada nova legislatura. Além de contar com um centro de apoio às câmaras municipais na sede do Parlamento, a Assembleia Legislativa oferece um curso de Iniciação ao Parlamento. Promovido pela Escola do Legislativo, o curso tem como objetivo qualificar e atualizar os novos vereadores e servidores do Poder Legislativo dos municípios catarinenses. As informações completas estão na internet, no endereço escola.alesc.sc.gov.br A Assembleia Legislativa, por meio da Escola do Legislativo, está oferecendo esse curso de qualificação de gestores, servidores públicos e especialmente vereadores, muitos em seu primeiro mandato. É uma oportunidade para aprofundar o debate e o conhecimento sobre o papel do vereador, a função legislativa, a participação feminina na política, a gestão administrativa, enfim, vários temas que serão abordados durante esse curso. O fortalecimento do Legislativo depende da compreensão do papel e da responsabilidade de todos os seus agentes. Mas para isso, além de boa vontade, é preciso conhecimento. Legenda Adriana Zanotto